Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. E você já tá cansado de saber que Dark Souls é um jogo feito pra você morrer. Entretanto, existem certas mortes ali dentro do jogo que você olha pra trás e pensa, nossa, como eu fui um idiota? E hoje nós vamos falar exatamente dessas situações aqui. As mortes que são, de certa forma, mais idiotas em Dark Souls e que você provavelmente cometeu. A maioria das mortes aqui nessa lista estão ligadas a fatos de que pela primeira vez que você jogou, você não sabia daquilo e você pagou as consequências por não ter conhecimento de determinada situação. Coisas que você acaba não repetindo numa segunda jogatina ou depois que você pega o jogo pra jogar novamente depois de um tempo. Porque acaba ficando marcado na sua mente por um bom tempo aquele pequeno trauma. Então, são dessas mortes que nós iremos falar aqui. Jeitos que você morreu e hoje você acha que aquilo foi um tanto retardado, né? Pelo menos alguma dessas mortes aqui da lista você sofreu. Eu sofri por todas elas, porque a maioria daqui é se você não segue o detonado, provavelmente aconteceu com você. Então vamos lá pra nossa lista. Deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, clica no botão de se inscrever aqui e ativa o sininho do canal. As redes sociais estão aí na descrição. E se você quiser também pode baixar o aplicativo do canal pra receber notificação sem depender do YouTube bugadão, né? E agora, bora pro vídeo. Eu vou deixar isso aqui de primeiro porque é uma das primeiras experiências de muita gente. Quem começou a jogar o Dark Souls 1 ou quando pegou o Dark Souls 1 pela primeira vez, muito provavelmente foi pelo lado esquerdo de Firelink Shrine, ao invés de pelo caminho que é o certo, que é o do lado direito. E você provavelmente chegou naquele belo cemitério cheio das caveirinhas, correto? Provavelmente sim. E você achando que era já por ali o primeiro caminho e fala, nossa, vou matar umas caveirinhas aqui no jogo. Você vai e mata as caveiras, né? Até com não tanto esforço, mas as caveiras voltam, se agrupam em tipo um time de caveira pra poder te estuprar. Então você é morto pelas caveiras e você fica, mas que merda é essa? Por que que essas caveiras voltam à vida? Aí você acha que você teria que matá-las duas vezes e você volta, você é teimoso, volta lá pro mesmo lugar, mata as caveiras pra elas nascer, mata de novo, você vê que elas não morrem e você fica falando, o que que eu tenho que fazer aqui? É basicamente quase a primeira sensação de muita gente que joga Dark Souls. Se você não morre no chefe do tutorial, provavelmente essa aqui é a primeira morte que ocorre na série Souls. E óbvio que depois do tempo que você joga, você sabe que o certo não é ir pra ali, embora tenha como se livrar daquelas caveiras, o certo é você seguir o caminho da direita. O segundo item aqui na lista são os Elder Gru lá de Dark Souls 3 que estão em Faron Keep. Você tenta enfrentar aqueles bichos gigantes, né, e você acha que eles são grandes, mas não são grande coisa. Porém, esses bichinhos aí, eles realmente destroem um pouquinho o seu personagem, ainda mais que eles se encontram em Faron Keep, exatamente o mapa que você não consegue ter aquela liberdade de fazer o rolamento com o seu personagem, né, por causa da lerdeza, então você acaba se estrupiando. Imagina então a vez que você vai tentar matar aqueles três lá pra poder pegar o item que está ali perto. Você provavelmente tentou na ganância, achando que conseguiria peitá-los, ou que conseguiria pegar o item e fugir, e você provavelmente foi humilhado por aqueles malditos Elder Grues. Esses bichinhos dropam coisas importantes, mas realmente, eles são bem chatinhos e o mapa ajuda mais ainda, né. Voltando aqui pra Dark Souls 1, nós temos o New London Ruins, que são os fantasminhas do Capiroto. Você vai pra New London, você não entende também o que está acontecendo. É quase parecido com as caveiras, né. Você só apanha dos fantasmas, mas você não consegue desferir hits nenhum. Tem casos que, a primeira vez que eu joguei, eu achei que eu tinha que simplesmente correr e fugir dos fantasmas, que eles eram inimigos que não serviam para matar. Eu achava que talvez mais pra frente eu liberaria algum mecanismo que expulsaria os fantasmas, ou coisa do tipo. Porém, tudo que você precisa é de um item chamado Transient Curse, que é um item consumível, que quando você usa, você consegue defender e atacar esses fantasmas. Aqui vai uma curiosidade pra vocês. Se você tiver amaldiçoado, no caso, ou pelo Sith, ou por aqueles sapinhos malditos que te matam, seu HP é diminuído pela metade. Entretanto, você consegue dar dano nesses fantasmas. E eu recomendo, obviamente, né, usar o Transient Curse. E que muita gente morreu ou tentou fazer um mini speedrun pra fugir desses fantasmas aí, por causa que não sabia disso. Uma das marcas registradas de Dark Souls são as mímicas. Especialmente porque elas, na maioria das vezes, vão te matar com apenas um golpe. Elas vão comer o seu brilho, digo, comer o seu personagem, e você vai falecer. E é uma morte também muito comum e muito idiota, porque se você jogou a primeira vez, você não sabia das mímicas. Então você abriu os baús na maior inocência do mundo, e era devorado por elas. Porém, você aprende a manha de bater nos baús. Aí você bate nos baús e você descobre onde estão as mímicas. Mas você acaba aprendendo isso depois, mais pra frente, ou falando com um amigo, ou vendo alguém falar na internet. E se você não souber disso antes, você acaba nem batendo no baú. Todo mundo teve a morte pela primeira mímica. Ou porque ela te devorou, ou porque simplesmente você sabia que tinha que bater no baú. E ela te matou mesmo acordada, mesmo sem ter te devorado, ela te matou naquele chute. Eu tô de olho. E uma morte muito comum aqui vem direto, novamente, de Dark Souls 1, e é lá em Anor Londo. Anor Londo, por si, já é um dos piores mapas, um dos mapas mais complicados que tem de toda a série. Você tem o maldito Smuggy Ornstein, você tem a parte de cima da igreja que você cai, mas tem a pior parte de todas, e que você provavelmente morreu, e provavelmente essa aqui é uma que você morre até hoje. São os benditos, ou malditos, cavaleiros lá de Anor Londo que ficam atirando a flecha. É complicado a gente passar, é difícil, são dois cavaleiros de cada lado, e você tem que tomar cuidado com a flecha dele, tem que matar um cavaleiro, porque ele fica na merda do seu caminho, bloqueando seu caminho, e você não consegue. Eles são inimigos fortes, por sinal, e você morre. Morre e morre. Eu perdi as vezes que eu morri nessa parte, e o trauma que eu peguei de Anor Londo, exatamente por causa desses caras aí. Então, merece estar aqui, como das mortes. Talvez não uma morte tão idiota nesse caso, porque é uma área difícil, é uma morte plausível, se você morre até hoje. Então talvez eu não possa chamar isso aqui de idiota, mas é uma morte bem comum também. Próximo aqui nós vamos direto para o belo e maravilhoso Bloodborne, e nós estamos às amigdala. Oh, amigdala! Oh, amigdala! Oh, amigdala! Have mercy on the poor bastard! O bônus do que serve para você conseguir acessar a dele sem uma área opcional, porém antes disso, lá na catedral você vai pegar um item, e tem uma amigdala escondida ali, e aquilo ali se transforma num vórtex, que ela pega você e te mata. Como você está iniciante, como é uma área inicial ali, provavelmente na curiosidade você foi pegar o item, descuidou, e foi pego por aquela mão que você não imaginava que ia te pegar. Amigdala mostrando aí para a galera que começa os jogos, como o jogo é Troll, né? E agora vamos direto para o castelo lá de Drunk Lake em Dark Souls 2, que nós temos as malditas sentinelas. Já não bastasse você ter que enfrentar três sentinelas como um maldito chefe, você chega no castelo de Drunk Lake, todo inocêndio, todo pimpão lá, você vai matar um inimigozinho que está sentado, aí você vai lá explorar, né? Não tem malditas duas sentinelas te espreitando, uma de cada lado da sala. Sim, e você acaba enfrentando elas e provavelmente se matando, porque elas dão muito dano, e elas são complicadas de se enfrentar. Eu acho elas mais complicadas que o próprio chefe em si. Porque a arena do chefe, né, você consegue matar até uma e depois matar as duas quando você cai, mas ali não, ali você acaba tendo que enfrentar as duas a primeira vez. Claro que depois que você pega a manha, você consegue pegar um arco, né, e atrair aquelas desgraças. Mas, né, como o vídeo aqui é sobre mortes idiotas que você morreu e aprendeu com elas, você vai fazer isso depois que você morrer. Então essas sentinelas são bem chatinhas, é uma das áreas que eu morri bastante, inclusive em Dark Souls 2, e eu acho que é uma das piores ali emboscadas da série. E por último temos o óbvio aqui, provavelmente óbvio, eu acho que todo mundo que não acompanha um detonado de Dark Souls, morreu nesta parte, que é a arena de batalha dos Four Kings. Pra você enfrentar os Four Kings, se você não jogou Dark Souls 1, você precisa de um anel, que é o anel do Artorias, que é esse anel que serve pra você justamente conseguir andar no abismo, que é a arena de batalha dos Four Kings. Entretanto, de início você não sabe disso, então você vai, desce ali, né, você fala, pô, será que é por aqui o caminho mesmo? Será? Tá escrito ali, né, no chão, pule, vai, vai com fé, mano, você vai, e você morre e fica xingando, achando que era trollagem. Porém você não tinha o anel. Eu já morri assim duas vezes, depois eu fui perguntar pra alguém o que eu tinha que fazer ali, porque eu realmente não sabia. Você precisa conseguir o anel lá do Artorias para poder conseguir virar o Abyss Walker e andar no abismo, e conseguir enfrentar o Four Kings, né. É uma morte bem cômica e bem banal, que bastava um itenzinho, né, bastava um pouco mais de conhecimento do jogo pra conseguir passar essa parte, mas você olha hoje e você fala, nossa, velho, eu morri ali. Pois é. Bem, essa aqui é a minha lista das mortes mais idiotas da série Souls. Então se livre pra deixar aqui nos comentários as mortes que você sofreu de forma mais idiota. Às vezes tem formas de mortes comum, né, que, por exemplo, você tá desviando de um inimigo e você esquece que tem um buraco ali e você simplesmente cai, né. E o que dá uma maldita raiva. Ou simplesmente áreas ali que você tá enfrentando e tem hordas de inimigos que não é a morte idiota, é sim por ser uma área mais difícil do que uma morte idiota, né. Mas ainda assim, se você hoje acha aquilo idiota, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler. Então é esse daí o vídeo. Não se esquece de deixar aquele likezão bolado aqui embaixo. Eu fico por aqui. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto